Música 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 Abaixa o coquinho que eu não vou mostrar o pesquilas não Caralho Carota é brabo O tamanho do sardo de base Que tá ai dentro também Música Música Cadê o Valdinho? Cadê? Cadê? Cadê o Valdinho? Cadê o Valdinho? Cadê o Valdinho? Cadê o Valdinho? Cadê a água chão aí também? Olha essa daqui é oficial, né? Já passou no fila. A tela do copiloto aí, ó. Fala na marinha. Fala pra matar o filho. Fala pra fazer. Fala pra fazer. Fala pra fazer o pé. Fala... Fala... Fala a gatinha daqui... Fala pra fazer. Fala pra produzir a mão ali. Fala pra nossa árvore. O pedaço que ela deu no teu dedo. Ele morra de dinheiro? Ele morra de dinheiro. A produzir no bonito. Show. Fala pra terminar. Fala pra ganhar. Fala pra ganhar. A gente achou! A gente achou lá pra cima! Cadê, tia? Aí, ó, o Baldinho! Ó, o Fabão aí! Cadê o Fabão? Olha pra cara do velho, manda um recadinho pra ele! Meu tio, meu tio! Ó, moleque! Bora, pessoal! Deixa pra dentro! Ah, moleque! Ah, moleque, viu? Ah! Ó, Fabão! Olha aí pra bater aqui de novo! É, nem aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Eu tô até escondendo! Tá aqui naquela cara da vida! Tá aqui, ó! 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 Vai por fora do barco, ó! Coisa linda! Tiago Matador! Já apareceu no vídeo abaixo! Vou mostrar o pesqueiro não! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Pescaria de segunda-feira! É o meu único parceiro aqui, ó! Que deu o jeito de tirar o peixe da caixa! Aí, ó! Caixinha do Cesar! Tá escondendo o jogo! Faz a chuva ali embaixo! 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 É! 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 A chuva! É! 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 Ah, filho, é que é matador Claro, mano Caraca, ele também Show, pacacão Ah, muçul Aí, meu paraíba também, mano Show de bola Carinha de segunda-feira Acabou? Não, é noturna Eu não vou mostrar o pesquisa Olha lá, achei que não tinha mais Olha lá Deixa eu botar pra cá Deixa eu botar uma outra aí na amarela Deixa eu botar a amarela no teu pé aí Deixa a amarela aqui, no meio das as pernas Deixa eu botar pra cá Deixa eu botar pra cá Olha lá Deixa eu botar um pouco E aí Deixa eu botar pra cá Deixa eu botar isso Deixa eu botar isso Olha o pai do piso Já guardou a chuva! Aí vai só peixe! Foi bom? Deu pra brincar? Foi show! Foi show! Surpresinha da pescaria! Caralho! Caralho! Muito seu peixe! Vou te filmar aí pra tirar esse parada de bui! Olha as corvinas aí também! Muita coisa, Valor! Muita chuva! Muito o peixe! Nós não matamos mais marimbás porque a galera abandonou o marimbás! Por que é que vai pescar marimbás? É pra criar chuva! Abandonou! Vamos virando! Vamos jogar a água nessa caixa no chão também! A gente já vai levar aí pra tirar o palco do peixe lá! Ô cabalão! Pô caramba, mãe! Pescaria! Cadê? Aqui é a pescaria só do pai e filho aí! O Thiago representou! Niko também tirou honra aí! Só dos dois! Vai, César! Vai, César! Boqueirão! Boqueirão! Pô, tá caguetando pesquero! Boqueirão! 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 Boa equipeirão! Obrigado.